Música Mostra a tua cabecinha no meu ombro e chora Me conta logo tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora Me conta logo tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Amor Eu quero teu carinho Porque eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade de você vai embora Se ela vai embora Porque gosta de mim Música Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora Me conta logo tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Porque gosta de mim Porque gosta de mim Amor Amor Eu quero teu carinho Porque eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade de você vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se a saudade de você vai embora Se ela vai embora Não sei se a saudade de você vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Porque gosta de mim Não sei se a saudade de você vai embora Se ela 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 vai embora